Situação do capaço do Orelhano, vamos falar também sobre Ivan e Jair, jogadores já preparados para passar por exames e serem anunciados em breve. Vamos falar também sobre quatro jogadores que foram retirados do elenco da Copinha para reforçar o time profissional do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Paulo Vitor, a homenagem da torcida do Porto ao Roberto Dinamite, tem jogador que já está machucado, reforço do Vasco, ingressos esgotados para a estreia no próximo sábado e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor Vascaíno! Esse nosso giro de notícias hoje vai vir cheio de informação. E eu já vou mandando um abraço aí para nossos amigos vascaínos, nossas amigas vascaínas. Muito obrigado pela moral que vocês nos dão todos os dias aqui assistindo, dando like, comentando. Para você que é membro do canal também, muito obrigado. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter vocês junto com a gente. Olha, muitas informações hoje do Vasco, né? Vamos tentar resumir isso aí em pouco menos de 10 minutos, trazer essas informações para vocês. Então vem que a gente vai atualizar as informações do Vasco. Olha, o Vasco hoje soltou dois comunicados nas suas redes sociais, também por meio de assessoria de imprensa. O primeiro comunicado foi que o Vasco retirou quatro jogadores do elenco da Copinha para reforçar o elenco profissional que vai estrear no Campeonato Carioca no próximo sábado em São Januário contra o Madureira. Os jogadores foram o seguinte, o lateral esquerdo Julião, o volante Lucas Eduardo, o meia Marlon Santos e o atacante Paixão, que inclusive jogou o último jogo aí contra a equipe do Osasco, voltam aí e retornam ao Rio de Janeiro para reforçar a equipe que vai jogar o Campeonato Carioca. Essa equipe que também deve ter o reforço de Paulo Vitor, segundo a galera do Arena Cruz Maltina, foi aconselhado aí pelo Abel Braga a ficar e jogar esse Campeonato Carioca aí com a galerinha que tem menos rodagem, né? Eu acredito que Eric, Zé Santos, entre outros, também participarão aí Vinícius, dessa galera que vai ficar para iniciar o Campeonato Carioca pelo Vasco. Inclusive, o Vasco divulgou hoje, né, ingressos esgotados para o jogo. Olha, a torcida vascaína dando um show mais uma vez, hein? Desde o ano passado, né, desde o início do Campeonato Brasileiro da Série B, alineados da Série B, o Vasco vem esgotando ingressos todos os jogos que vão e vai ser em casa, seja em São Januário, seja no Maracanã. E mais uma vez o Vasco deu prova disso, ingressos esgotados. O outro anúncio não é muito bom, tem reforço que já se machucou. A gente está falando de De Luca, Patrick De Luca. O Vasco informou que o jogador sentiu dores na coxa direita e aí passou por um exame de imagem. No exame de imagem foi detectado um edema na coxa. Com isso, o jogador já foi entregue ao DESP, não está confirmado, mas provavelmente o jogador não deve ir para a Flórida. Então, o De Luca está machucado aí, jogador inclusive que esteve em uma foto que a gente vai falar sobre isso agora, né? O Barbeiro, que fez o cabelo da galera, fez a barba da galera, no CT Moacir Barbosa hoje, fez um anúncio. Entre essas fotos, o De Luca estava em uma foto dessa aí que ele colocou nos stories. O outro é o Orelha, o Orelhano. É, meu amigo, ele tirou a foto, está passando até na sua tela aí, anunciando antes do Vasco o reforço aí, Luca Orelhano. Como eu já disse aqui diversas vezes, o jogador está treinando com o Vasco. Hoje, inclusive, o Papa, que é um dos diretores do Vélez, disse que as coisas faltam, são coisas burocráticas entre os dois setores jurídicos aí do Vasco e Vélez, mas que a vontade do jogador e do Vélez é que essa negociação se encerre em breve. Mas são coisas bem mínimas que os dois setores jurídicos aí estão tratando. Nas próximas horas, a gente já deve ter aí um desfecho desta situação. Tem muita gente preocupada, né? Mas calma, gente. O jogador está aí, está treinando, inclusive vocês estão vendo aí, tirando uma foto aí com o Valbert, que foi lá e acabou entregando aí o Orelhano nas redes sociais dele. Vamos falar agora de Ivan e Jair. Daqui a pouco eu falo sobre Manuel Capasso. Ivan e Jair passaram por exames aí, inclusive Ivan já foi visto até no Rio de Janeiro, né? Jair chegou no final da noite de ontem. Passaram por exames. Após os resultados dos exames aí, eles fazem exames numa clínica particular, depois os exames no CT do Vasco. Aí sim, se não tiver nenhuma normalidade, o Vasco vai anunciar os dois jogadores. O Ivan, inclusive a situação da negociação do Jair, a gente já falou aqui em outro momento. A do Ivan é o seguinte, terá uma meta de jogos, de jogar pelo menos 45 minutos. Se essas metas forem batidas, as primeiras e as segundas, o Vasco terá obrigação de comprar 90% do goleiro. É obrigação aí se as metas foram batidas. Tomara que bata nessa meta, ele jogando bem, que aí a gente vai ter um baita de um goleiro. Eu gosto do Ivan e estou muito empolgado com a vinda dele para o Vasco da Gama. É aguardado para exames, né? E deve ser anunciado logo após aí. Está tudo ok nos check-ups, nos exames que são feitos normalmente, antes do jogador ser anunciado como reforço de qualquer clube. Manoel Capasso. Essa informação do nosso amigo Juan de Lima. O Vasco ofereceu aí 2,4 milhões de dólares. Essa informação também vem rolando lá na Argentina, né? Alto Coman. E agora aguardo o seguinte. Como eu já disse, diversas vezes, vou repetir, tem gente que já está cansado. Entre Vasco e Capasso, Vasco e agente do Capasso, tudo certo, gente. O jogador quer jogar no Vasco. Inclusive, eu assisti ele ontem no jogo contra o César Vallejo. Consegui acompanhar. Jogador muito forte, né? Apesar de que num amistoso é difícil a gente poder medir. Mas um jogador que chega muito forte. Gostei, né? Jogou pelo lado esquerdo, enfim. Fez uma boa partida do Capasso. Mas, segundo o Juan, o que falta é um entendimento de quantas parcelas serão pagas. O Vasco quer pagar mais de seis parcelas. O Tucumã não quer, quer que sejam menos parcelas. Então, falta isso aí para que possa acertar a negociação entre Capasso e Vasco. Enquanto isso, ele permanece aí no Uruguai com a equipe do Tucumã. Onde eles fazem aí uma série de amistosos nesse início de temporada. Olha, uma homenagem muito bonita aconteceu no jogo do Porto hoje, né? Uma galera aí da Dragões e também da Força Jovens estiveram lá no jogo do Porto. E no minuto 10 foi erguida aí uma homenagem ao Dinamite com os dizeres Dinamite Eterno, como está passando aí na sua tela. O Roberto Dinamite sendo homenageado lá no... Em Portugal, né? No jogo do Porto. E foi algo que mostra o tamanho da dimensão do Roberto Dinamite, né? Gigante, gigante. Nunca, jamais será esquecido. O nosso Bob, o Roberto Dinamite. Então é isso. Falamos muito, né? Ingressos esgotados. Falamos aí do Ivan e do Jair, do Capasso, do Orelhano. Enfim, como eu disse a vocês, seria um informe de muitas notícias. A gente volta aqui em breve. Assistam a análise que eu fiz do Jair, hein? Assistam, está muito bom. Gostei demais de poder trazer essas informações para vocês. Eu gosto de fazer análise. E, enfim, espero que nos próximos dias a gente tenha mais informações boas. Só para encerrar, notícia de agora. Band Esportes aí fechou para transmitir os jogos do Campeonato Carioca, o Vasco. Só os jogos como visitantes do Vasco, né? Como mandante vai passar na Live Mode. Do Vasco poderão assistir aí os jogos que o Vasco forem visitantes também na TV fechada pelo Band Esportes. Tamo junto! Aquele abraço. Saudações das Caínas. Até a próxima. Valeu!